Bom, sempre aqui no meu canal, certo meus amigos, eu respondo, quando eu estou com algum equipamento em bancada, sempre me perguntam alguma coisa e se concide, certo, até falar para o amigo, tem um amigo aí na internet que pediu as informações, vou até ligar o celular, e eu vou bater uma foto aqui, tentar bater uma foto aqui das informações desse relé, porque tem um amigo aí, também inscrito no canal, e ele perguntou para mim, que modelo de relé é esse, certo, então eu vou bater uma foto aí e registrar, certo, aproveitar o incêndio, que eu vou tirar essa dúvida do Marcelo Terra, um inscrito aí do canal, né, e fez uma pergunta para mim, porque eu vou botar a janela aqui, de repetição, não, fiz errado, bom, deixa eu subir aqui, ó, para vocês acompanharem a linha de raciocínio, tá, vamos bater uma foto, vamos bater uma foto, então, respondendo aí o amigo, para ele anotar, ok, é um Zettler AZ73282, ele é 12 volts, ok, é um contato duplo, é, normalmente aberto, normalmente fechado, tá, 6 amperes, ok, AZ73280, traço 2, 250 volts, 6 amperes, a bobina 12 volts, ok, e ele é um contato duplo, então, se é um contato duplo, um contato duplo, ligado em paralelo, e cada relé desse, é para um canal, somente, ok, e se ele é ligado em paralelo, são 12 amperes, então, se você tiver, aí, uma disponibilidade, né, no mercado, e comprar até 12 amperes, ou até mais que isso, não tem nenhum problema, nunca pode ser menos, sempre tem que ser mais, tá, tem que sobrar, amperagem tem que sobrar, só não me façam, em fusível, fusível jamais, ok, aqui no celular, são dois contatos de 6 amperes, vou limpar aqui o, melhor, eu estou tirando uma foto, é que me perguntaram, aí tem que casar, quando eu estou, com o equipamento, em bancada, tá, ficou ruim também, agora ficou melhor, tem informação toda, Z7380-2, 250 volts, 6 amperes, 12 volts de bobina, certo, e duplo, ok, então, tá aqui, o relézinho, esse relé, você aproveita de home fitter, ok, aqueles home fitter, Pioneer, Pioneer, Antigo, Sony, entende, eles trabalham com esse tipo de relé, então, é uma forma de o senhor reaproveitar, seguinte, reciclar, é, eu estou soltando aqui, respondendo a Marcelo, terra, está bravo, sem posição para sacar o fio, né, o fio, fio, Então, seguinte, se for se basear, vou abrir aqui o esquemário, para vocês, tá, se for reparar aí no esquemário, da Signus, certo, Aí diz que é um transformador, tá, 110-220, né, duas bobinas aí na parte de 110-220, e o secundário é um dual, ok, é um dual secundário, Para o canal esquerdo direito, certo, mas nesse modelo aqui, no esquemário, vocês podem observar, que o esquemário, te uso, é o PA 1800X, tá certo, X, Então, aqui, mostra o trafo, o único trafo, com dois secundários, aí ele me fez uma pergunta lá, se, eu, é, ele achou muito estranho, porque, é, É, transformador, o meu, poderia estar modificado, coisa e tal, e papapá, tá aqui, ó, azul, tá, vou encostar, tá, no sinal, sinal sonoro, tá, azul, azul, vamos testar no outro também, ó, Tá, vermelho, tá, vermelho, tá, agora, botar aqui, vamos ver, vamos colher, é, escala ômica, tá, vamos pegar azul pra azul, 0,01, tá, 0,0, aqui, ó, 0,0, tá, aí, que eu não tô conectando, 0,0, tá vendo, então, Então, esse daqui, como esse daqui, são iguais, e esse, com esse aqui, 0,0, tá, agora, se você for medir aqui, 0,0, também, não deixa de ser, é, você não tem nem, nem como referencial, a escala ômica, certo, Mais, 0,0, como, como esse, esse, essa bobina aqui é mais, é o secundário de 46, né, então, achei aqui, 0,2, vamos conectar lá dentro, 0,0, então, é uma ponte, é, tanto, tanto, o vermelho, do esquerdo, é igual, o vermelho, do direito, o duplo, né, e os azuis, ok, Então, no papel, é como um transformador dual, certo, mas talvez não teria espaço, aqui, pra fazer um toroidal, com duplo secundário, Por isso, que, nesse caso, nesse aparelho, eles botaram um único, um único, um único, um único trafo, Certo, meus amigos, bom, agora, eu vou botar tudo no lugar aqui, espero aí, que, eu tire essa dúvida, ao amigo aí, ok, meus amigos? A de eletrônica vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização, muito obrigado!